Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido do que é liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Com esta frase misteriosa proferida por Roger, diversas linhas, teorias e histórias fluíram na mente dos fãs. A vontade herdada existe. E agora temos a profecia da volta dos dois soberanos com uma promessa que data do século perdido. O fluxo do tempo parece ter atingido seu ponto ideal de uma certa vontade a ser herdada. A vontade dos D, a vontade de Joy Boy. Temos dúvidas quanto ao segundo soberano. Seria ele Luffy ou outra pessoa? Bom, achei algumas evidências que vão bagunçar a sua mente. Inclusive que talvez Roger não quisesse viver no século perdido, mas nos tempos atuais. Quer saber esses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, Evandro e Nara com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A gente trazendo mais um vídeo aí de One Piece. E eu acho que vai ser um spoiler daqueles o que é a vontade dos D. Eu achei uns pontos interessantes, umas ligações aqui que estavam bem na nossa cara e que certamente vão te confundir mais. Afinal, eu não vim pra responder nada, eu vim pra confundir mais. Antes, aproveita aí pra se inscrever se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Inscritão Mangalático, deixa o like. E agora sim, vamos falar sobre os dois reis, os dois soberanos, a vontade dos D, a vontade herdada. O que sabemos sobre Joy Boy até agora? Joy Boy foi mencionado pela primeira vez durante o arco da Ilha dos Homens Peixes quando o Nico Robin leu a sua carta de desculpas direcionada a Poseidon, escrita em um poneglyph. Ele tem um papel íntimo na história da Ilha dos Homens Peixes com a promessa de levar toda aquela raça de volta à superfície. De alguma forma, esta promessa foi quebrada devido a alguns eventos ainda desconhecidos durante o século perdido. E em capítulos recentes, também descobrimos que Joy Boy era o proprietário original de um vasto tesouro que Roger e sua equipe encontraram na última ilha da Grand Line, Left Tail. Além disso, seu tesouro e os poneglyphs nos dizem que ele está de alguma forma ligada à vontade dos D. Algo que Gold Roger descobriu na última ilha e até mesmo riu ao saber de toda a sua história. Mas, como ele mesmo disse, eles chegaram cedo demais e após isso, Roger dissolveu o grupo de piratas basicamente por dois motivos principais. Primeiro, ele e seu grupo já haviam cumprido o seu verdadeiro objetivo. Em segundo lugar, ele sabia que algo tinha que ser feito quando se encontrassem aquele tesouro. Mas, como ele não estava mais fisicamente capaz por conta de sua doença, ele precisava se preparar para a geração seguinte herdar esse fardo. Como ele disse ao seu grande amigo, Silvers Rayling, Eu não vou morrer, parceiro. Roger era parte de uma história muito maior, a vontade dos D. Quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando elas levam um tiro de pistola bem no meio do seu coração? Não. Quando são vencidas por uma doença incurável? Também não. Quando será que bebem uma sopa de cogumelos venenosos? Não. Elas morrem quando elas são esquecidas. Roger não morreria. Ele nunca seria esquecido. Nós sabíamos disso quando, logo depois que ele anunciou a sua decisão a toda a tripulação dos piratas Roger, ele se lembrou da conversa dos Reis dos Mares a caminho do Reino dos Tritões. Os Reis dos Mares conversavam sobre uma futura reunião entre dois reis, dois soberanos. Sendo um, obviamente, Poseidon e outro ainda não mencionado pelo seu nome. Agora, todos sabemos que eles basicamente estavam falando sobre Joy Boy e o seu retorno previsto. Isto é bastante reforçado mais tarde, quando Odem, voltando para o país de Oano, mencionou que ele deveria abrir as fronteiras em preparação antes que Joy Boy reaparecesse. A linha do tempo também coincide perfeitamente porque Odem queria abrir o país em 20 anos, quando Shirahoshi alcançaria plenamente os seus poderes. E como disseram os Reis dos Mares, os dois reis se encontrariam novamente. E aqui entra a parte interessante. Shirahoshi é Poseidon encarnado. Então, ela é o rei soberano sobre o qual os Reis dos Mares estavam conversando naquela profecia mais iluf. Onde ele aparece nessa história? A resposta para isso é a vontade dos D. Talvez a família D esteja diretamente relacionada a Joy Boy. E sim, talvez a vontade do D possa ser herdada por várias pessoas ao mesmo tempo. Mas nem todos podem cumprir o papel de Joy Boy. Quando Roger deixou a sua equipe, ele disse que iria se encontrar antes de sua morte com Barba Branca. E é bem possível que esse encontro ocorreu antes dele se entregar aos Fuzileiros Navais. Significando que Portigas de Ace já foi concebido em Rougie. Roger parece ser o mais próximo daqueles com quem ele mais lutou e confia neles como verdadeiros amigos. Da mesma forma que ele acabou pedindo a Monk de Garp para cuidar do seu filho. E aqui as coisas começam a fazer muito sentido. Roger disse a Barba Branca qual é a vontade dos D. Acredito que esperando que Newgate ajude a moldar o próximo rei pirata para então cumprir a missão de Joy Boy. Esse foi o primeiro candidato, obviamente, porque seria o filho de Roger. Então, por que não pedir ao homem mais forte do mundo para também cuidar de seu filho. E sim pedir ao marinheiro e rival para fazer isso. Por conta de Joy Boy e a vontade dos D. E como a vontade dos D pode explicar diversas coisas da trama de One Piece. Se liga só nisso, galera. Na época de Joy Boy, lá no século perdido. Um tempo ligado a diversas revoluções completamente misteriosas. Bons exemplos, as armas ancestrais e mesmo as Akuma no Mi e todos os seus mistérios. Duas coisas distintas, mas muito parecidas em um quesito. Você já se perguntou como Poseidon renasce a cada século somente em uma sereia predestinada? Por que Poseidon é Xirahoshi e não outro animal marinho qualquer? Eis que temos uma ligação maravilhosa e muito parecida. Embora ainda não conhecemos a história completa por trás da criação das Akuma no Mi, sabemos uma coisa interessante. O seu ciclo temos a fruta, uma pessoa que come a fruta e vira um usuário. O usuário da fruta morre e a Akuma no Mi renasce na fruta mais próxima. Faço agora a mesma pergunta que fiz sobre Poseidon. Por que Akuma no Mi renasce em uma fruta e não em um legume mais próximo? Considerando que sabemos que o Judge e o Vegapunk estavam trabalhando com DNA e com genes, onde eles descobriram um fato curioso sobre as Akuma no Mi por estarem ligadas diretamente ao fator de linhagem. A coisa toda de Poseidon poderia ser semelhante às Akuma no Mi. Ou seja, está codificado o DNA de Poseidon. Se o usuário morrer, habite a próxima princesa sereia que nascer. Não sabemos quanto tempo leva para ver uma princesa sereia. Mas considerando que Netuno era o rei atual e o Torrime se casou e se tornou uma rainha, podemos realmente ter passado muito tempo e por isso Poseidon renasce a cada vários anos, como séculos, por exemplo. Ou seja, Poseidon pode estar codificada geneticamente da mesma forma que as Akuma no Mi poderiam estar codificadas. Morreu, renasce em determinado período. Por isso levou muito tempo para o poder de Poseidon nascer de novo e temos essa profecia dos Reis dos Mares. E a vontade dos D, meus amigos. Herança de Joy Boy codificada em todos com o sobrenome D. Sim, todos os D têm a capacidade de cumprir o desejo de Joy Boy. Se as condições forem obviamente adequadas e por isso todos morrem também com um sorriso no seu rosto. Está no seu DNA. Esse é o seu fator linhagem. Barba negra é a exceção e mesmo chorou perto de sua morte. Mas isso por ter um corpo muito estranho que pode ter sofrido alguma alteração em seu código genético. Ele ainda é um D que pode cumprir o seu papel e o mesmo de Joy Boy. Mas um D que teve alguma forma sua herança genética pervertida. No entanto, Ace morreu e Barba Branca viu em Luffy o que Roger estava falando. Por isso ele ordenou que Marco não deixasse Monkey de Luffy morrer durante a guerra de Maren e Ford. Ele viu a vontade dos D. Ele mesmo disse que a vontade de Ace continuaria a existir. A razão mais óbvia de Luffy ser o segundo soberano, o segundo rei, é por ele ser o personagem principal de toda a série. Ok, mas existem mais coisas que podemos colocar do porquê ele ser o Joy Boy desta geração. Ele obviamente tem o mesmo espírito que Roger em termos de querer chegar à última ilha da Grand Line. Ele quer ser o mais livre. Se lembre da frase de Roger. Várias pessoas na equipe de Roger viram em Luffy a pessoa que o seu ex-capitão buscava e acreditavam que o garoto deveria ser o único a sucedê-lo. No capítulo 968, Roger disse que as vozes que ele ouvia, os Reis dos Mares, afirmavam claramente que nasceriam alguns que o superariam ou sucederiam eles. E esse sucessor será o outro rei que se encontrará diretamente com Poseidon. Shanks pode ter sido aí o primeiro a encontrar essa pessoa ao ver Luffy enquanto ele apostava o seu braço na próxima geração. E certamente isto vale um braço. Barba Branca lembrou disso quando encontrou Luffy também pela primeira vez. E eventualmente e mais notavelmente quando o Silvers Rayling conheceu Luffy, ele também acreditava que aquele garoto seria o único a suceder Roger nesse ponto. O mais legal de tudo é Roger dizendo que queria viver na época de Joy Boy. E assumimos que isto era durante o século perdido, mas não pode ser na época de Monkey e de Luffy. O D que herdou a vontade de Joy Boy. Assim como todos os outros D. Mas aquele que cumpriu os requisitos de se juntar a Poseidon foi Luffy. Como Roger disse, era muito cedo para ele. Se Roger estivesse vivo nos dias de hoje, ele basicamente seria o Joy Boy da vontade herdada da vontade dos D. O mais interessante também em toda essa profecia que comprova alguns fatos legais sobre Luffy e os dois soberanos, é que os reis dos mares dizem o seguinte. Temos uma frase bem particular que nos diz muito. Eles dizem o seguinte, as baleias estão encantadas em antecipação pelo retorno dos soberanos. Ou seja, as baleias estão felizes e ansiosas pela vinda desse rei. E por que isso? A Red Line dizimou a população das baleias. As baleias bebês acabam capturadas pelo riacho da Reverse Mountain e são enviadas pela Grand Line sem qualquer possibilidade de retorno ou de voltar para suas famílias. Separadas de suas viagens, por exemplo, como Laboon. Além disso, as rotas migratórias para as baleias acabaram bloqueadas. As baleias também são vistas ali em torno da Ilha dos Homens Peixes, enquanto tentam fazer a sua migração, mas ficam presos e acabam para sempre ali. A destruição da montanha reversa iria permitir que essas crianças se reúnam e restaurem as rotas migratórias das baleias ao normal. Por isso, o Rei dos Piratas e o Rei dos Mares, Poseidon, devem trabalhar juntos para destruir esse local. Nos capítulos 653 e 654 do mangá, Luffy faz uma promessa direta com Poseidon, assim como Joy Boy. Luffy nasceu em um mar distante e o mais insano, no capítulo 654, temos uma cena maravilhosa. As baleias ficam felizes ao verem Luffy entrando no novo mundo. Exatamente como dito na profecia de Joy Boy. Joy Boy não é necessariamente o nome de uma pessoa, pode ser também um título. Eu acho seguro dizer que as palavras de Roger gostaria de ter nascido na mesma época que você, realmente significou que Roger estaria esperando que ele nascesse mais tarde, que Joy Boy viria um futuro próximo. O momento em que ele pudesse conhecer o novo Joy Boy e acompanhá-lo durante a sua aventura, para então continuar a vontade herdada, a vontade dos D. No capítulo 968, Oden disse que abriria as fronteiras do seu país antes do dia em que Joy Boy aparecesse. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E é isso galera, isso nos diz bastante coisa. Tira todo esse peso de Luffy ser alguém predestinado. Todos os D tem a capacidade de herdar Joy Boy. Porém, Luffy obviamente é o mais próximo disso. Ele é exatamente como Roger, igualzinho. Ele já conheceu Poseidon e se aproxima de tudo isso. O fato mais incrível e mais legal é sobre essa parte da vontade dos D ser uma herança codificada geneticamente no DNA de todas as famílias. Exatamente, Poseidon poderia ser algo como as Akuma no Mi, codificado geneticamente para nascer em uma princesa seria. Sabemos que o século perdido contém mistérios, segredos e muita tecnologia que estava à frente de qualquer ser atual. Mesmo Vegapunk, um cientista e tanto, ainda tenta decifrar todos esses mistérios. Mas, e aí? O que você acha? Gostou dessa explicação sobre a vontade dos D? Quero saber o que você achou. Deixa aqui embaixo ou deixa o like. Compartilha já os amigos aqui no canal. Galera, valeu por assistirem. Até mais e fui!